Queimou o terceiro sinal, queimou a portina, começou abrindo aquelas falas iniciais, aquela coisa toda, do Barrela, de Príncipe Marcos, foram para o seu lugar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, esse dez é o caminho, vai até chegar lá, oito, nove, dez, já! Não, 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 porrudo! Caí, matou a perna! Coroa, decreto! Puto chifruto! Vai se poder, acabar com o poder do Benzano!